Caldeirão, 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 Paulão Pela segunda vez, a Díris age contra a Casa de Saúde Feira de Santana. No meio de setembro a outubro, fechou o ambulatório. Esteve aqui essa semana e fechou várias dependências da Casa de Saúde Santana. Falar aqui com o diretor médico, Tanciso Pimenti, sou que estava aqui, tomou um susto. Como é que foi essa ação da Díris? Por que a Casa está interditada e impedida de operada e clinicada do Tanciso? O que aconteceu ontem aqui foi um ato de abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade se configura no momento que alguém tem algum poder e usa desse poder para prejudicar outros ou desrespeita as pessoas. Então, nós estávamos aqui no centro cirúrgico, por volta das 15h, 15h30, quando exaustivamente a cigarra foi acionada, por um motivo qualquer, não se atendeu, porque estava em atividades, tanto a enfermagem como o pessoal que trabalha na manutenção. E eles começaram a esmurrar a porta, deram um murro nas portas, como quem iria invadir. O centro cirúrgico? O centro cirúrgico. Os prepostos, os técnicos, pessoas que deveriam ser educadas, pessoas que deveriam ter consciência de estar em uma instituição hospitalar, e gritando, queria interditar, queremos interditar, queremos interditar, quem está aí dentro sai, não entra mais ninguém, como se fosse até uma ação policialesca. Eu respeito as ações policiais e acho que tem policiais até muito educados para determinadas ações. Mas aqui o que aconteceu foi isso. De tal sorte que queriam impedir a entrada de pacientes que estavam programados, pacientes que têm 60 dias, 90 dias, seis meses aguardando uma cirurgia, e estava programada a cirurgia. Então, no meu modesto entendimento, além do abuso de autoridade, houve a colocação em risco da integridade desses pacientes. Imagine você, um paciente de 80 anos, que tinha ontem aqui, sendo operado, um paciente cardíaco, dentro de uma sala de operação, passando por um momento dessa natureza, de angústia, de não saber o que estava acontecendo, se ia morrer, se ia viver. Espera aí, faltou bom senso. Acredito eu que nenhum juiz de sã consciência, ele viria ontem aqui e fechar esse hospital, sabendo o que estava acontecendo, procedimentos dentro do hospital. Poderiam notificar e hoje viria e fechava. Agora, fechar a farmácia, fechar a lavandaria, fechar a nutrição, como é que ficam? Os pacientes passaram a correr risco de vida. Segundo o Edir Gomes, falou em reportagem da TV Caldeirão, que são várias irregularidades que foram encontradas aqui dentro do hospital, e que fez essa interdição, que essa, já tinha notificado em 2011 aqui, o Alvará, são várias coisas que levou a interditar aqui, inclusive o ambulatório foi interditado, e a direção da Casa de Saúde Santana nunca respondeu, nunca mandou nada. Então, ficou o Deus dará, segundo a direção. Olha, eu não respondo pela direção do hospital. Direção geral cabe ao doutor Germano Corrêa. Eu sou médico aqui dentro, como outros colegas. Esse hospital tem 50 anos sobrevivendo de suíço, sem falsificar procedimentos, sem inventar cirurgia, sem fazer fraude, ele está sobrevivendo. Quais são os hospitais que estão fazendo fraude em Feira de Santana, deputado, ou está se suprimendo? Não sei. Eu sei que alguns estão sendo fiscalizados. As auditorias vêm aqui, não confirmam nada. Nenhum paciente aqui morreu por infecção hospitalar. E por que interditou tudo? Infelizmente... Estranho. Você acha que alguém está sendo vítima de alguma perseguição política, alguma coisa aqui, a Casa de Saúde Santana? Aba a boca, fale logo. Infelizmente, infelizmente, o nobre diretor do Núcleo... Você está falando de quem? É de Gomes? Não veio aqui, ele deveria ter vindo aqui. Ele deveria ter vindo aqui. sair do gabinete dele e vir ao hospital. Acompanhar os técnicos dele, para ele ter ciência. Ele resolveu, preferiu ficar dentro da sala. O senhor não mostrou como é que estava, aquelas coisas tudo para não interditar. A direção do hospital não mostrou. O Germano não estava aqui. Não foi mostrado o hospital. Mas, olha, aqui está legal, está tudo legal, para que o hospital não fosse interditado. causando um prejuízo muito grande, já que é um dos poucos hospitais que opera ortopedia e outras cirurgias em Feira de Santana. O doutor Germano estava aqui, foi notificado, acompanhou, eles estavam já definidos, eles já vieram, como quem diz, com a carta marcada para fechar, estavam decididos e não tinha argumento. porque a vigilância sanitária, em algumas oportunidades, se ela disser para você que essa parede é branca, ela sendo vermelha, ela tem que ser branca. Infelizmente, são os semideuses, são as grandes autoridades, que tomam esse tipo de atitude. O senhor foi à polícia. O que é que o senhor disse lá? O senhor acusou que tem outros hospitais cometendo fraude em Feira de Santana e continua aí funcionando, em defesa de quem? Médico Tassi Pimenta, diretor do hospital, Casa de Saúde Santana. Bom, então, em relação ainda à baderna perpetrada por eles aqui dentro, a colocação de risco, em risco de vida de pacientes, pacientes entraram aqui em crise, familiares começaram a gritar, pensando que os pacientes tinham morrido, que estava havendo um hecatome dentro do centro cirúrgico. Veja você que essas pessoas são as autoridades. Ora, diante da situação, diante do que aconteceu, com risco eminente de um paciente desse morrer à noite, porque você sabe muito bem que quando você opera um paciente, tem riscos pós-operatórios imediatos e risco pós-operatório tardio. Um paciente desse pode ter um sangramento pós-operatório, você tem que voltar para o centro cirúrgico. Um paciente desse pode fazer um hematoma numa cirurgia, um paciente desse pode fazer uma crise alérgica e apresentar um quadro que necessite de entubar, um choque anafilático. Tudo pode acontecer. Então, a minha posição de sair daqui e a delegacia de polícia, consultando alguns advogados, amigos nossos, tanto eu como o doutor Germano, fomos lá para nos proteger e dar proteção aos pacientes que estavam aqui dentro. Porque se um paciente desse morre, a família ia nos acionar e iria acionar o hospital também. Então, tudo isso teria que ser tomado essas providências. Quais são as posições adotadas, cirurgias que estavam marcadas? Aqui opera SUS e opera também particular. Essas pessoas que eram particulares, SUS, como é que vão fazer? Vai ser transferida para onde o médico está sendo pimentado? Por incrível que pareça, Paulo, ontem não tinha cirurgia particular, tudo era SUS. Aqui se operam pacientes taxistas. Pagam a taxa quando tem condições e quer pagar. É livre arbítrio do paciente. Mas posso lhe garantir que 99,99% dos pacientes aqui são SUS. Os pacientes são SUS. São egressos do SUS. E essa guerra vem de onde? São 300 cirurgias mês. Imagine você atendendo feira e região. Ainda hoje, agora, eu estou chegando de Santo Amaro da Purificação, que eu atendo lá. Senhoras foram lá. Teve uma senhora que chorou. Chorou, chorou copiosamente. O pai dela está aqui, agendado para se operar de uma hérnia. Passou a noite no pronto-socorro lá da Santa Casa. Não foi operar, não sabe como operar. E onde vai operar? É para morrer? Então, o que faltou foi bom senso. O que faltou, na nossa opinião, foi bom senso. As atitudes, acredito que o doutor Germano está tomando. Se você entrar no hospital, o hospital está sofrendo uma reforma. está melhorando a estrutura do hospital. Você vai ao pronto-socorro hoje, ele já está com outro aspecto. Agora, efetivamente, eu não posso lhe dizer por que é que algumas dessas medidas não foram ainda adotadas. As outras medidas precisam ser adotadas. E, com certeza, ele está adotando. Acredito eu que deve estar se tomando medidas judiciais para reaver o funcionamento do hospital. porque quando você fecha uma porta, você tem que abrir outra. E qual foi a porta que se abriu hoje para esses pacientes que não foram operados? As pessoas que estão aqui operadas, internadas, como é que está sendo clinicadas? As que estão aqui operadas estão sendo cuidadas. Estamos todos nós aqui, profissionais, funcionários, cuidando dessas pacientes. Da forma que é possível cuidar. Oferecendo um conforto que é possível cuidar. Encerrando essa entrevista com o médico e diretor do Hospital Tassi do Pimenta, onde o Núcleo Regional de Saúde e Centro-Leste interditou aqui a Casa de Saúde Santana. Inédito, pela primeira vez, foi interditado aqui, tanto aqui como lá, um ambulatório. Os providências estão tomando. Informações também dão conta. Já chegou a nossa redação que pode ser interditada a Casa de Saúde Santana por completo. Uma interdição por completo, doutor. E aí, como vai ficar o povo de Feira de Santana? Como ficará a Casa de Saúde Santana? Porque a informação que chegou à nossa redação é que o hospital pode ser interditado completamente, baixar as portas. Olha, é como eu estou te falando. Quem tem que responder são as autoridades. É o senhor governador do Estado, é o secretário de Saúde. São aqueles que estão monitorando a saúde pública estadual. Porque a ação aqui foi estadual, não foi ação municipal. Não é? Quem deve responder são eles. E como eu te disse, quando se fecha uma porta, tem que abrir outra. E aí eu pergunto ao doutor Edir, ao diretor, gerente, a autoridade dele, qual foi a unidade que ele abriu em Feira de Santana para suprir as necessidades do povo? Qual foi? Aonde é que vai fazer o que não está sendo feito aqui? Agora, o Tassi do Pimenta fez uma acusação gravíssima. Ele disse que existem hospitais que estão em regular, fabricação de laudo, que é uma desgraça. Está cometendo diversas falsificações. Broteiro. A gente tem aqui, por exemplo, aqui. Dê logo, dê aqui, doutor. Isso não é baú para guardar segredo. Qual é esse hospital que está forjando laudo, forjando cirurgia para receber do SUS? Eu disse que aqui não faz. Mas o senhor disse que tem aqui em Feira de Santana? Eu disse que aqui não faz. Onde faz, eu não sei. Mas tem em Feira. Quem deve descobrir são eles. Mas tem em Feira. Quem deve descobrir são eles, que são as autoridades. Dê logo aqui em primeira mão. Não, eu não tenho. Como eu te disse. Então a DIV está fazendo vistas grossas? Eu não sei. Eu sei que aqui não faz. Aqui não existe emprenhamento de laudo. Aqui não existe falsificação de laudo. Aqui o que opera é verdade. Não falou isso não. Falei? Claro que eu tenho que falar. Porque a polícia não é só para bandido, não. A polícia é para pessoas que têm razão também. E graças a Deus eu fui muito bem tratado pelos delegados que lá estavam, o escrivão, os policiais. E entenderam. E lavraram o fragante. Lavraram o fragante. Agora, o que é daí vai acontecer? Eu espero encontrar essas autoridades na polícia. E depois na justiça. A direção vai pedir alguma indenização pela interdição? Não sei. Essa parte jurídica... Qual é o prejuízo que vai gerar para o hospital? Eu acho que o maior prejuízo é o prejuízo das pessoas. Precisadas não ter para onde ir. São aqueles mais precisados. Eu digo sempre, Paulão, trabalhar para pobre é difícil. Para rico tudo é fácil, mas para pobre é difícil. Então, é assim. Aqueles que mais precisam são aqueles que mais sofrem.